Tem, tem, tem No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Salve rapazes de NG Gameplays aqui Pra mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo GTA V com mod, estamos com mod Muito legal pro jogo, que é o mod Desse Passat aqui, turbo moleque Saca só a lenta desse bagulho, amacha a lenta ó Ó Batendo assim, nossa Turbão tá chave, mas não tá Espirrando ó, não tá espirrando Só é traseira assim, tá que nem Chevette ó, ó, tração traseira Dá pra fazer uns drift muito louco, ó, ó, ó Ó, 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 cê é louco Cachoeira, DG, DG não aguenta Lembrando galera, o download e os créditos Tão tudo na descrição, galera Os créditos mano, é o canal do menino, então vale Muito a pena você visitar o canal do menino mano Pro que você se inscrever no canal Do rapaz, o cara vai se incentivar Fazer mais mod legal pro DG, então Se o cara fazer mais mod, o DG vai trazer mais vídeo da hora Então mano, vai no canal do moleque Se inscreve-se lá E mano, eu vou começar a fazer pedido de carro, entendeu Eu quero tal carro, eu quero um Civic Eu quero um Corolla Eu quero um Fuscão mano Lembrando, tem até Fusca pra gravar também né mano Ó, estamos praticando um drift aqui pesado Ó, 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 ó Ó, tração traseira é bom por causa disso, ó Dá pra fazer uns drifts louco, ó Ó, 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 ó Mas lembrando galera, Passat não é tração traseira Eu nunca vi um Passat tração traseira Nunca vi isso, só no jogo mesmo Mas, mano, nunca vi mano, na moral Nunca vi Galera, vamos lá pra Benny Colocar o turbo que falta nesse carro, né Fechou? Vamos lá colocar o turbão E vamos estralar esse som aqui hoje, hein Tem som no porta-malas pra calaca Partiu, Benny, né mano Vamos parar aqui Abrir o nosso porta-malas Estralar o nosso som já Vamos abrir o porta-malas aqui Vamos ver O que que tem de som nesse porta-malas Mano, esse Passat tá muito louco Ele é turbo Tem somzera É muito legal esse Passat Então, mano, mete o dedo no like Deixa seu like aí Mano, porque o carro tá muito show O carro tá muito legal Vamos colocar aqui de dia, né E vamos estralar o som Vamos ver, vamos ver Cadê o som, tio? Cadê o som? Vamos ver Ó Ei, Pereira Funk É louco Desse jeito as minas não aguentam não, DG Ó Querem imagens aéreas Ó Agora vai Vai, toma Vai, toma Sua danada Vai, toma Sua danada Galera, vamos chegar de enrolação Vamos colocar um turbo nesse veículo Vamos testar esse som automotivo E também vamos meter uma fuga de carro turbo Isso, vamos meter uma fuga de carro turbo Se você quer ver essa fuga, mano Assiste o vídeo até o final Porque no final desse vídeo aqui Antes de acabar esse vídeo aqui A gente vai fazer uma fuga muito cabulosa Né, velho Vamos colocar aqui, mas Vamos mudar essas rodas Não sei, não sei que roda que é Não sei que modelo que é essa roda Mas deixa nos comentários Se você sabe que modelo que é essa roda Deixa nos comentários Ó Fica muito louco um Passatão com essa roda Vamos colocar BBS também fica show Essa roda ficou show Orbital também fica show Mas eu acho que eu vou deixar as rodas originais Mesmo do nosso Passat Eu vou deixar as rodas originais do Passat Mas tem como a gente trocar Vamos deixar essas rodas originais mesmo Vamos aqui Colocar É... Uma cor diferenciada, né Vamos aqui Cor metálica Vamos colocar uma cor vermelha, mano Vermelha Vamos colocar vermelhão Vermelho chave cabuloso Vermelho chave cabuloso, mano Então vamos deixar vermelho chave cabuloso Vamos colocar aqui vermelho, mano Ó, verde, mano Não, quero vermelho Já decidi Quero a cor vermelha No meu chevete, mano Ai, o chave Boiando aqui No meu, é... No meu Passatão, né Meu Passat aqui Que é atração traseira Meu Passat aqui é É importado, né Das galáxias Não sei da onde, da onde É importadão, é... Mano, é atração traseira O bagulho aqui é pesado O bagulho aqui é hardcore O bagulho aqui é doido Vamos colocar aqui Um insufilme, né Porque a gente vai meter uma fuga Vamos colocar um insufilme Não colocamos insufilme no quebra-vento Por que não colocamos? Porque não dá pra enxergar É... Os retrovisores noturnamente Não dá pra enxergar Os retrovisores, né Vamos mexer aqui na energia Do veículo aqui, ó Motorzão, apesão Todo mexidão Cê é louco Vamos mexer aqui em transmissão Vamos ver que dá pra gente Mexer mais nos freios Vamos colocar uns freios aqui Mais esportivo E é isso, galera Vamos pro peão Mano, colocou o insufilme na frente, mano Vamos pro peão De passateira Com sonzeira chave, né, moleque Liga o som, DG Ó Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Tá muito forte esse som, mano Muito forte Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Cê é louco, DG Desse jeito as vidas não aguentam não, parça Vai, toma Vamos pro rolê Vamos trocar de música aqui Essa música é da hora também Eu só sei É o Klaus que tá na voz O que que a gente pode fazer, galera? A gente pode ir no encontro De carros rebaixados Vamos no encontro? Sim Vamos no encontro De carros rebaixados A gente vai chegar lá Com som muito forte Vamos colocar aqui no mapa Onde que é o encontro De carros rebaixados Ai, Betão Bateu no meu carro mesmo, parceiro Ô, ô, ô Não bate no meu carro mais nunca Cê não vai bater no carro de ninguém mais Seu nóia da pedra Dá as ideias Bateu logo no meu passatão Que arranhou a lateral Terinha, mano Só por Deus, tio Bom, rapa, encontramos aqui o torneio de som Mais o BO aqui Mano Chegamos com o carro arregaçado Porque a polícia tava atrás de nós Lembra do carinha que eu matei lá, né, mano? Os caras correu atrás de nós A gente teve que dar fuga O bagulho tá turbo, tá milhão Mano, pra gente chegar nesse evento aqui A gente tem que dar uma arrumada No nosso veículo, né? Então vamos tá dando aqui Uma arrumada No nosso passate, né? Vamos tá dando aqui Um check-up aqui No nosso passate Porque, mano, tá feio demais Não dá pra colar no evento assim O cara tá falando pra nós entrar Pera aí, tiozão Vou arrumar meu passate aqui Aí nós já entramos nessa bagaça aí Fechou? Fechou? Então vamos entrar lá No torneio de som Eu quero imagens aéreas Vamos abrir o capu E vamos entrar com o som forte Vamos entrar com o som batendo aqui Pra mostrar que a gente tem Muito som automotivo Pera aí, pera aí Pera aí Ah, tem que abrir o porta-malo aqui Sobe pra cima Bora Fechou? Liga o somzinho, DG Não, colocar uma música mais da hora Mais animada Essa música é da hora, hein? Olha o gravão, galera Olha o gravão Vamos colar aqui Chegamos aí, chegamos aí No style, cadê? Não tem carro rebaixado aqui Não tem carro baixo Não, só carro original, mano Nada a ver Sou mais um louco Tô solto na madrugada Tô entre um trago e outro Umas gato e umas garrafas Quebrada, tá moiada Cada esquina tem uma barca Os caras tá na raiva Que os moleques explodem o caixa Mas não sei de nada Tô partindo pro outro lado Formando um baseado De money, tô de nada Pensei que a gente ia encontrar Mano, a gente ia colar No encontro de carro baixo Não tem nenhum carro baixo aqui O que que a gente vai fazer? A gente vai matar todo mundo aqui Vamos dar fuga Vamos dar fuga aí, ó Quero encontro de carro rebaixado Seus noia É encontro de carro baixo Que eu queria Não é esses encontros aqui, não Quero encontro de carro rebaixado Ai, meu Deus Vai pegar fogo no meu carro, tio Vaza, Frank Vai pegar fogo no carro, mano Vai pegar fogo no carro, mano Ai, meu Deus do céu Vai explodir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai explodir meu carro Vai explodir Não, 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 não Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Polícia chegou e vamos dar fuga, mano Três estrelinhas e vamos dar fuga, moleque Será que a polícia pega o carro turbo? Vamos dar fuga A gente botou fogo ali e tudo ali, mano Será que a polícia vai pegar o carro turbo? Ó, zerinho, zerinho Zerinho daquele jeito nervoso, moleque Ó, 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 ó Será que a polícia pega o meu carro turbo? Será, moleque? Não pega, não Não pega, não, moleque Será que a polícia vai pegar o meu carro turbo, mano? Não vai pegar o meu carro turbo Ó, os caras estão dando tiro É louco, DG Estamos zoando com os pés Vamos dar fuga Vamos dar fuga Vamos ver até quando a gente vai conseguir dar fuga aqui Vamos ver qual vai ser o resultado dessa fuga, né? Três estrelinhas Vamos embora, vamos embora, moleque Ó, tem uma viatura aqui na frente já Mano, tem que ficar Vamos colher Ai, meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Pra não bater O nosso passagem de frente A gente vai acabar É, sendo Jogado pra fora do carro, né? Porque o baque vai ser muito forte, mano Mano, vamos embora, mano Ixi, mano Caralho, o bagulho tá abaixo Tá com turbo Será que a polícia pega o carro turbo? Ó, os homens, os homens, né? Ih, uh Não pega, não, tchau Ó, ó, ó Nossa, moleque É fuga De De passateira turbo, mano Nossa, mano Na moral Na moral, mano É mó difícil Dar fuga aqui Nossa, os caras estão acertando bala mesmo, tio Vamos correr Vamos correr A gente tem que correr Mano, o carro tá andando demais, velho O carro tá andando muito, DG Só por Deus, DG Desse jeito as minhas não aguentam não, pô Nossa, moleque Vai segurando aqui no rolê Vai Vai segurando, moleque Vai segurando Não vai pegar não, DG Não vai pegar Nossa, tem uma viatura ali na frente Já vamos cortar caminho Nossa, mano Não, 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 não Explode não Explode não Explode não Boa, moleque Não explode Não pode explodir Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, eu ia cortar caminho aqui Deu errado, mano Deu errado Fui cortar caminho Deu errado Ó, começou a aparecer polícia dos Estados Unidos agora Cego, louco, mano Ó, começou a aparecer os caras do BOP Tá ligado? Os caras da NASA, mano Os caras dos carros brancos, mano Só por Deus, Pereira Funk Desse jeito, DG, não aguenta não Vamos cair fora Três estrelinhas Nossa, mano Não vai pra gente dar fuga A gente vai ter que cortar caminho aqui Pra gente conseguir dar uma fuga da hora Vai, DG Agora vai Não, mano Não, corta caminho, DG Corta caminho, DG Não, DG Vai explodir o carro, DG Vai, DG Não, não vai Eu tô conversando em terceira pessoa aqui Beleza Conversando em terceira pessoa aqui Vai, vai, vai Vai, mano Vai, vai, mano Vai, mano Vai, vai, vai Nossa, moeu, moeu, moeu A gente vai ter que ir no corguinho aqui Pra gente dar fuga Vai, DG Vai, DG Acelera o passatão, DG Vai, passatão Deixa o DG na mão, não Passatão Deixa o DG na mão, não Tô conversando em terceira pessoa aqui já Tô ficando doido, mano Vamos cair fora Vixe, furou o pneu Moeu, agora moeu Agora berrou Agora berrou de vez Agora moeu Pneu furou Não vai dar certo Isso não é necessário Isso não é necessário Policial Vamos ter que fazer um Vamos ter que dar fuga de pé Vamos cair fora de pé Vamos cair fora de pé Cai fora de pé Vai, moleque Vai, vai Fuga de pé Primeiro a gente vai ter que destruir esse helicóptero Pra gente dar fuga, mano A gente vai destruir e dar fuga Se a gente destruir esse helicóptero Nossa, a gente não vai destruir esse helicóptero, velho Agora foi Agora foi, moleque Vamos ter que dar fuga de pé Vai, DG Passa de pé, mano Vamos cair fora de pé, Flank Vai, Flank Tem que sair naquele Rasante louco mesmo Tem que cair fora de pé Vai, moleque Vai, moleque E ou a gente pega outro passatão Vamos pegar o DG Vamos dar fuga de pé Vamos dar fuga de pé Os homens estão vindo aí Os homens estão vindo aí Vai, moleque Vamos dar fuga de pé A gente tem que conseguir Dar fuga, mano Tem uns homens ali na frente Quatro estrelinhas, mano Vixe, mano Tem uns coelhos aqui, parça Ó, não, bico nenhum Matei Nossa, qual é que eu acertei um bico nenhum? Galera, esse aqui não é incentivo não, tá? Ó, nessa, mano Nossa, mano Mata o coelho Mata o coelho A gente vai bater um rango com ele hoje Aí, matamos Matamos o coelho Meu Deus do céu Um coelho é uma ratazana, meu Deus do céu Corre, mano Ai, tá vindo um helicóptero Hum, a polícia achou de novo, mano A polícia achou de novo, mano Vai dar errado, mano Mano, o carro truvo não deu conta De dar fogo é da polícia, mano Nossa, o pé tá atolando aqui, mano Vai, DG Vai, DG Vai, DG Ah, mano, o bicho aqui vindo O bicho vindo Nossa, mano O coelho acertei um soco no bicho, mano Não ia ter como acertar um soco no bicho Ó, ó, ó Mano de Deus Tem uns caras dando tiro em mim Matei mais um bicho aqui Quem tá dando tiro em mim aqui? Ó, o Seat, ó O que você quer pra cabeça aí, ó Não deu tempo Vou derrubar aquele avião lá, mano Nossa, mano Você é louco? Tá derrubar aquele avião lá, mano Ah, vai matar eu Vai matar, vai matar Matou, 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 matou Morreu Galera, finalizamos o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Tamo junto na final Falou e é tos